25 anos, já é bastante tempo, um quarto de século, onde o IBMEC começou, na época, IBMEC, hoje INSPE, quer dizer, começou suas atividades em São Paulo. Tudo teve origem no Rio de Janeiro, quando, após uma reunião do Fundo Monetário Internacional, que foi feita no Rio de Janeiro em 1965, o fundo recomendou ao governo brasileiro que desenvolvesse mais mercados financeiros e de capitais. E, em função disso, em 1970, foi criado o Instituto Brasileiro de Mercados de Capitais, cujos recursos foram doados por instituições financeiras ou para-financeiras da época. E que funcionou durante muitos anos, onde tinha sido a reunião do Fundo Monetário, que foi um anexo feito junto ao Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, no Aterro. O Instituto funcionou apenas como um think tank para fazer pesquisa sobre o mercado de capitais, até que, após a crise da dívida em 82, o governo cortou uma série de despesas, entre elas um dinheiro que ia para o IBMEC, que era derivado do IOF. O IBMEC, portanto, dizem também que também foi em função das críticas que o IBMEC estava fazendo a administração econômica do país, o que não é surpresa, também, de uma certa maneira. O IBMEC ficou sem recursos e a necessidade fez com que ele procurasse outras fontes de renda. E aí alguém pensou e foi criado o primeiro MBA executivo em finanças no Brasil, em 85, no Rio de Janeiro. Em 87, o IBMEC começou atividades em São Paulo. Poucos alunos foram pegos naquele ano e o único produto que o IBMEC tinha, que persistiu, aliás, por vários anos, foi o MBA em finanças. Em 99, juntamente com outros investidores e sócios, eu comprei as atividades educacionais do Instituto e, coincidentemente, a faculdade foi aberta em São Paulo. Já nessa época, o IBMEC já estava oferecendo alguns outros MBAs, além do MBA em finanças, e depois, evidentemente, a trajetória foi crescente em termos de alunos, em termos de programas, em termos de atividades, em termos de espaço, porque naquele ano mesmo, em 99, digamos, nos mudamos de onde era o IBMEC, na Brigadeiro Luiz Antônio com o Paulista, para um prédio inteiro, que era da Golden Cross, na Maestro Cardim, que foi um prédio que nós mudamos inteiramente para acomodar as nossas atividades. Em 2006, mudamos para esse campus atual. E agora temos essa torre ao lado, que está praticamente pronta, estamos esperando a Bitsi para ocupá-la. Logo, as atividades, as atividades de MBA estão, evidentemente, são não só a parte integrante, como a parte, pode-se dizer, bastante importante da nossa história. Porque, embora hoje nós tenhamos já 1.500 alunos na graduação, mais ou menos, e tenhamos um, quer dizer, não sei quantos alunos em educação executiva, e fora outros programas de pós-Lato Senso, quer dizer, como os LLMs, que começaram em 2000, temos outros programas, tipo, assim, Certificates, que nós começamos também por volta de 2000, 2001, e assim por diante. Os MBAs continuam sendo um programa importantíssimo para nós, que nós olhamos com bastante carinho, e estamos sempre procurando melhorar, para que vocês continuem tendo orgulho de terem saído com um diploma, na época, Instituto Brasileiro de Mercados Capitais, depois IBEMEC, IBEMEC São Paulo, e agora INSPER, desde 2009. Como em 2004, só para recordar, para quem não se lembra, as atividades do então IBEMEC São Paulo foram doadas para um instituto sem fins lucrativos, que, portanto, virou uma entidade independente, separada dos outros IBEMECs, com vida própria, identidade própria, e sem fins lucrativos, achamos que a mudança de nome seria essencial para caracterizar essa identidade própria. E assim aconteceu em 2009. Em 2008, contratamos a Interbrand, que é uma consultora de marcas, que examinou as nossas características, falou com vários stakeholders, e assim por diante, concluiu que nós temos três pilares do que nós fazemos aqui na escola, que são inspirar, transformar e pertencer a essa comunidade a qual vocês pertencem. e de inspirar e pertencer veio o nome INSPER. A escola, principalmente os nossos programas, de MBA, eles são, talvez, os únicos que tenham as melhores certificações internacionais aqui no Brasil. Nós temos certificação pela AMBA e temos certificação pela AACSB. e existem apenas duas escolas, digamos, no Brasil, que são certificadas em seus programas para a doação pela AACSB. Nós temos essas duas certificações, além da certificação nacional da ANAMBA. Então, quer dizer, temos certificado, significa que pela AACSB e pela AMBA, que são duas instituições, se preocupam, elas só dão certificação caso a escola esteja seguindo as melhores práticas referentes àqueles programas que são seguidas no mundo. E no caso particular da AACSB, foi um processo, para nós demorou cinco anos, que consistiu em fazermos 72 ações em várias áreas aqui da escola para conseguirmos a certificação. É uma coisa bastante restritiva, exclusiva e que nos deixa com bastante orgulho e também, quer dizer, nos dá uma segurança, principalmente a vocês, porque, na verdade, nós temos que nos recertificarmos a cada cinco anos com padrões que vão sempre se tornando mais restritos, melhores e assim por diante. Ou seja, nós temos que estar constantemente melhorando para mantermos a certificação, dando a vocês a tranquilidade de que o diploma de vocês é um diploma que terá essa marca, não só a marca INSPER, como também certificado por uma das, quer dizer, mais restritivas e conhecidas associações que fazem acreditação, que não é uma palavra que é uma palavra derivada do inglês, de programas de MBA. Entre 87 e 2000, pelos dados que eu tenho em uma antiga planilha, entraram, quer dizer, nos programas de MBA que até, se não me engano, 97 eram constituídos apenas do MBA em finanças. Cerca de 3.755 alunos. De 2001 para cá, esse número foi de 4.189, o que perfaz um total de quase 8 mil alunos que entraram, quer dizer, nos nossos programas, nossos programas de MBA. Música Música